Olá estudantes, essa semana nós dedicamos as discussões aos materiais didáticos. Na aula anterior conversamos um pouquinho sobre o contexto histórico mais recente e nessa aula nós vamos trazer um pouquinho os conceitos, qual é o conceito de material didático, quais materiais didáticos existentes, quais materiais eu posso utilizar em sala de aula. Então aqui eu apresento algumas imagens para exemplificar alguns materiais didáticos que podem ser utilizados pelo professor em sala de aula, desde materiais que nós conhecemos muito bem, como a lousa, o giz, o quadro que o professor escreve, até materiais que alguns vão se recordar, outros mais jovens talvez nem mais conheçam, como o mimeógrafo, que o professor fazia as atividades em uma folha de estêncil e passava no mimeógrafo com álcool nas folhas de sulfite, as folhas de sulfite chegavam até mesmo cheirando álcool em sala de aula. O mimeógrafo ele foi aí talvez a primeira máquina de xerox que nós conhecemos, o professor fazia muitas atividades no mimeógrafo e isso ajudava muito o trabalho do professor para distribuir as atividades para os estudantes. Hoje talvez os estudantes nem conheçam o mimeógrafo, porque hoje nós temos aí as máquinas de xerox, hoje nós podemos encaminhar uma atividade através do celular, através de um tablet e os alunos interagem aí com a atividade de forma online, quer dizer, os recursos também passaram por modificações através dos tempos, também foram se adaptando aos contextos e também o professor foi aprendendo a utilizar e a modificar o uso desses recursos em sala de aula. Então, nós consideramos aí como recursos pedagógicos, livros didáticos, projetores e slides, o globo terrestre, figuras, cartazes, aparelhos tecnológicos, uso de música em sala de aula. Então, nós temos vários exemplos de recursos, de materiais didáticos que podem ser utilizados em sala de aula. Mas qual que é o conceito que significa utilizar aí um recurso didático em sala de aula? Então, nós temos vários autores que trazem explicações sobre o que nós entendemos como material didático. A Olga Freitas, por exemplo, coloca que todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando a estimulação do aluno e a sua aproximação do conteúdo é um recurso didático. Então, qualquer material que você possa utilizar aí para estimular o estudante, para que o estudante possa interagir com aquele conteúdo de trabalho, trata-se de um recurso didático. Existem áreas, por exemplo, que trabalham com recursos naturais, né? Uma flor, uma planta, uma folha, pode ser um recurso muito bem utilizado em sala de aula pelo professor quando ele vai ministrar uma aula de ciências, por exemplo. Já um professor de língua portuguesa vai utilizar aí um livro, vai utilizar um texto literário. Então, é um recurso utilizado por esse professor e assim por diante. Nós temos também uma definição proposta por santo, que seria tudo aquilo que pode servir para enriquecer o trabalho de professores e alunos, tais como revistas, jornais, panfletos, anúncios. Os conteúdos de sala de aula podem ser abordados de diversas maneiras e o professor deve estar aberto à inovação e disposto a usar a sua criatividade. Professores da área de letras, né? Trabalham muito aí com panfletos, com cartazes, né? Até mesmo aqueles folhetos de propaganda podem ser utilizados em sala de aula para que o aluno possa interpretar, ler, entender essa escrita, enfim. Então, dependendo aí da característica do conteúdo que o professor vai trabalhar, ele pode utilizar um recurso didático ou outro. Nós temos aí uma definição do Ministério da Educação que todo e qualquer recurso utilizado em um procedimento de ensino, visando a estimulação do aluno e a sua aproximação do conteúdo, é considerado um recurso ou um material didático. Nesse contexto, os mapas, os globos são materiais didáticos utilizados para facilitar a aprendizagem. Da mesma forma, quando a professora usa palitos de picolé, canudinhos de refrigerante para ensinar matemática ou quando ela projeta um filme sobre a colonização do Brasil ou planta sementes de girassol e feijão no ambiente escolar para ensinar o processo de germinação, ela está utilizando recursos didáticos. Então, todo o material que o professor organiza para ser utilizado em sala de aula, para ensinar um determinado tema, um determinado conteúdo, é considerado aí um recurso didático. Muitos de nós, na educação infantil, fizemos o plantio do feijão no algodãozinho, né? Regamos o feijão, observamos aquela sementinha germinar, medimos aí o tamanho da haste desse feijão, enfim, aquele material foi utilizado como um material didático em sala de aula para promover a discussão de um determinado tema. Então, ao que parece, todo material, sistema ou meio que tenha a intenção de apoiar a atividade pedagógica é considerado um material didático quando sua concepção está estritamente ligada à transposição didática dos conhecimentos sistematizados e definidos no planejamento didático. Então, essa é uma definição bastante ampla do que nós podemos entender por material didático e que traz uma ideia bastante interessante para que o professor pense aí na seleção e no uso de materiais didáticos. Então, todo material que vai apoiar aí o trabalho do professor, que vai contribuir para a abordagem daquele assunto, será considerado aí um recurso didático, sempre considerando que isso deve estar presente no planejamento do professor. professor, imagine que eu não planeje e eu chego para dar uma hora e falo ah, hoje nós vamos plantar feijão. Eu não posso falar para os alunos, olha, esperem que a professora vai ali no supermercado comprar o feijão, comprar as coisas... Não, eu já preciso preparar, organizar, levar, contar para os alunos o que eles vão fazer, como eles vão fazer, levantar perguntinhas, o que vocês acham que vai acontecer? Será que se a gente colocar muita água vai acontecer alguma coisa? Será que se a gente deixar no sol? Será que se a gente tirar do sol? Enfim, usar ali aqueles recursos para explorar uma série de questões também. Então, todos esses são considerados materiais didáticos. Qual seria a função do uso de materiais didáticos em sala de aula? Porque eu posso ministrar uma aula simplesmente expondo o conteúdo sem usar recurso nenhum. Posso fazer isso? Posso, posso fazer isso. Mas eu também posso preparar um slide com algumas palavras-chave sobre essa aula. Eu posso levar algumas imagens para ilustrar o que eu estou dizendo. Eu posso levar o material físico para mostrar para os alunos. Enfim, qual que é a função de eu levar o material, de eu planejar o uso de um material didático em sala de aula? Primeiramente, que nós vamos estar mobilizando vários outros sentidos dos nossos alunos. Eu posso mobilizar a visão, o tato, a manipulação, o exercício de uma atividade. Então, ao levar o material didático, eu vou tornar a apresentação desse conteúdo mais atrativa, mais interessante. E eu vou apresentar mais exemplos para os meus estudantes. porque cada um constrói de uma maneira. Você pode falar uma palavra desconhecida para o seu aluno e ele vai tentar mentalmente construir a imagem dessa palavra. O que seria essa palavra? Quando eu falei a palavra mimiógrafo, quem nunca viu mimiógrafo pode pensar, mas, nossa, o que seria um mimiógrafo? Mas quando eu apresento a imagem do mimiógrafo, conto para que ele era utilizado, qual que era a função dele, quem está ouvindo vai, então, construindo o que seria esse mimiógrafo. E assim ocorre para todos os conceitos que nós trabalhamos. Então, uma das funções é dinamizar a aula, é ilustrar, é proporcionar uma nova forma de apreensão desse conteúdo, conteúdo, é fazer com que o aluno desperte uma atenção. Imagine você levar um jogo na sala de aula. Será que os alunos vão gostar? Será que eles vão interagir? Será que eles vão entender o que aquele jogo está propondo? Enfim, o material didático, ele vai ser bem planejado, bem elaborado, bem utilizado e ele vai somar nesse processo aí de ensino e aprendizagem. Ele deve ser utilizado para auxiliar o trabalho do professor e contribuir para a organização do conteúdo didático que o professor vai trabalhar, principalmente com relação às estratégias, com desenvolvimento de atividades e exercícios e também pode ser utilizado como formas de avaliação. Quais recursos didáticos nós conhecemos? Inúmeros. Eu trago aqui alguns exemplos para vocês pensarem. Álbuns, cartazes, computadores, data show, desenhos, dioramas, discos, DVDs, filmes, folders, livros, mapas, maquetes, enfim. Nós temos uma gama de materiais didáticos e eles vão se adequar aos propósitos, aos objetivos que os professores têm. Alguns pesquisadores da área, eles classificam os materiais didáticos entre recursos visuais, recursos auditivos, recursos audiovisuais. Isso é importante porque isso tem relação com o que nós pretendemos estimular nos estudantes, quais habilidades nós pretendemos desenvolver. E também interessante quando nós temos alunos com necessidades em sala de aula. Então, eu tenho um aluno que apresenta uma determinada característica. Será que um recurso audiovisual ele é mais adequado? Ah, eu tenho um aluno com deficiência, eu tenho um aluno cego, eu tenho um aluno surdo. Logicamente que o material mais adequado pode contribuir da melhor maneira com esse estudante também. Então, entender um pouco as características desses materiais didáticos e quais são mais adequados para aquela turma que eu trabalho é fundamental. Nós temos também uma preocupação com a escolha desses materiais didáticos. Nós temos comumente aí nas escolas livros didáticos que nós podemos e devemos utilizar, mas como que esses livros chegam até as escolas, por exemplo. Então, eles passam por um processo de avaliação, o professor também é convidado a escolher esses livros através de guias que chegam até as escolas, mas existem vários outros materiais que eu também posso escolher. Inclusive, nós falamos um pouquinho na aula passada sobre essa história aí dos materiais didáticos, desde a década de 1950, quando nós tivemos várias críticas ao preço dos livros didáticos, até a gente chegar atualmente a um programa nacional do livro didático. Então, isso conta um pouco da história em termos de escolha de materiais que chegam nas escolas públicas, em especial nós temos aí o livro didático, mas nós temos que considerar os contextos. Aqui eu trago aí uma imagem, imagens mais antigas das salas de aula, com essas carteiras fixas ao chão, carteiras de madeira. Era impossível, por exemplo, um trabalho em grupo, porque as carteiras nem se movimentavam na sala de aula, o aluno sentava, ficava quieto, olhando para frente, lá para o professor. Hoje, nós temos salas de aula com inúmeras configurações, os alunos sentam no chão, trabalham em grupo, as carteiras se movimentam, nós temos carteiras que se encaixam, que podem fazer círculos em sala de aula. Então, vejam que, inclusive, a organização espacial e a forma como esses materiais foram construídos, eles também se modificaram com o passar do tempo e isso também interfere no trabalho que o professor desenvolve em sala de aula. Nós temos, por exemplo, atividades práticas, nós podemos desenvolver uma atividade estudando a pirâmide alimentar ou características dos alimentos, levando alimentos em sala de aula. Nós temos muitas atividades que são feitas com crianças desde a educação infantil, que elas manipulam alimentos, aprendem sobre os alimentos que são mais saudáveis, sobre as frutas, enfim, nós podemos levar esse material aí em natura para a sala de aula para que eles possam interagir. Nós podemos fazer uma aula ao ar livre, aproveitar aí uma praça, a vegetação de uma praça para explicar para os alunos algumas características das plantas, por exemplo. Então, nós vamos usar aí a natureza viva. Eu posso fazer uma aula no pátio da escola, eu posso fazer uma aula na quadra da escola, eu posso fazer uma aula em uma biblioteca, na biblioteca da escola, em uma biblioteca pública, e aí eu vou usar os materiais que estão disponíveis nesses ambientes. O importante é nós planejarmos, planejarmos o uso desses materiais. Então, eu vou até uma praça, eu tenho que ir lá antes, verificar como que é essa praça, quais espécies estão ali, que pontos eu posso parar para os alunos observarem. Então, eu vou planejar muito bem essa atividade. Por mais bem elaborado que o material didático pode ser, ele por si só não garante a aprendizagem dos alunos. Daí a importância do professor saber, explorar e utilizar esse material em sala de aula. Se o professor não souber utilizar a potencialidade desse material, por melhor que esse material seja, ele pode não atingir o objetivo que se pretende. Então, o professor tem que planejar muito bem e entender que esse material, ele está integrado em um processo, que é o processo aí de ensino e aprendizagem. Bom, nós falamos um pouquinho sobre conceitos, trouxemos alguns rápidos exemplos sobre materiais didáticos. nós teremos uma aula somente dedicada ao livro didático, que é um material importante presente nas escolas públicas aqui do Brasil. E essa conversa, logicamente, vai ficar para uma próxima aula. Até lá! Música 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 Música